Já estamos de volta com o Brasil em Dia, com a notícia de que o país vai ter uma política nacional de abastecimento focada em retirar o Brasil do mapa da fome. O anúncio do programa foi feito hoje e será assinado pelo presidente Lula amanhã. O Plano Brasil Sem Fome envolve 24 ministérios e 3 eixos. Garantia de acesso à renda, incentivo à produção de alimentos saudáveis e mobilização para o fim da fome no país. O Brasil já tem um compromisso de sair do mapa da fome pelas metas de desenvolvimento pelas ODS até 2030. Ele já tem esse compromisso e a gente espera cumprir até lá. Mas a outra meta que a gente tem é de reduzir muito significativamente os índices de insegurança alimentar grave e moderada no Brasil. A gente hoje tem uma situação muito grave, a gente só tem cerca de 40% da população em situação de insegurança alimentar. Então a gente quer ampliar esse contingente de pessoas em insegurança alimentar. A gente tem também o objetivo de redução da pobreza ano a ano, a gente conseguir reduzir a pobreza e tirar o Brasil do mapa da fome, que é o grande objetivo do Brasil Sem Fome. Vamos lá. Tchau.